Olá a todos, aqui vai uma atualização dos meus últimos vídeos a respeito do microcontrolador CH32V003. O pedido chegou numa caixa de papelão, que eu já abri. Eu pedi um pacote com 10 placas NanoCH32V003, que vieram numa embalagem anti-estática e com os headers para soldar. Ao ligar a placa, percebi que o microcontrolador veio com firmware de piscagem de LED. Eu peguei um dos 10 microcontroladores comprados, soldei os headers e liguei ao meu WCH-Link, como podemos ver no vídeo. No repositório do GitHub NanoCH32V003, você encontrará alguns exemplos na pasta de demonstração, já compilados diretamente para o microcontrolador. Porém, quando realizei a gravação do binário na placa, eu percebi que o meu gravador não era compatível com o microcontrolador. E gostaria de fazer este alerta no vídeo. Existe diferença entre os gravadores WCH-Link e o WCH-Link-E. Inclusive, o WCH-Link-E possui a mesma aparência do WCH-Link comum. Então, se for programar ou debulgar algum programa no CH32V003, tenha consciência de que você deve utilizar o WCH-Link-E e não o WCH-Link comum, que eu utilizo no meu CH32V307. Você pode encontrar o WCH-Link-E à venda na loja oficial da WCH no AliExpress. Ou então, se comprar a placa de desenvolvimento NanoCH32V003 na loja Music Lab do AliExpress, saiba que tem a opção de comprar com o WCH-Link-E junto com a placa de desenvolvimento, que foi algo que eu não prestei atenção quando realizei a minha compra nesta loja. Gostaria de agradecer a atenção de todos e até a próxima!